Finalmente eu consegui organizar meus cabos. Eu usava elástico, mas com o tempo não sei porque ele derrete e fica uma meleca. Eu comprei 3 metros desta fita organizadora, que não deu para nada. E no momento do uso, a gente tira a fita e ela fica perdida. Então comprei este novo velcro no Aliexpress para testar e gostei bastante. Ele tem 14,5 cm de comprimento. Depois que fixa no cabo, fica com 12 cm de fita. A gente prende a fita no fio e não perde mais. Nos cabos mais curtos, ele prende dando a volta. Nos mais grossos, eu deixo preso só de um lado do cabo. O preço foi de R$ 9,00 no Aliexpress com 50 unidades, mais 25 de frete. Como eu comprei 5 deles, o frete acabou não pesando tanto. Eu recebi o produto em 15 dias. Estou postando o link do produto que comprei na descrição, mas eu não estou indicando esse vendedor, mesmo não tendo tido nenhum problema. É só digitar na pesquisa Laço de Cabo que vem vários produtos de vários vendedores. Eu não sabia, mas eu fiz.